Santo Antônio de Jesus, vice-campeão em Salvador em 95, vice-campeão em Candial em 1994 e 95, campeão em Elton em 96 e representando... Tanto bem aí, a palmas para a Fajur Cristal! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.